A investigação conseguiu estas provas. São flagrantes da venda de drogas. A movimentação acontece em plena luz do dia. Crianças circulam em meio aos carros que, segundo a polícia, param para comprar maconha, cocaína e crack. Os menores de idade passam pela rua, onde estão duas escolas públicas da região. Este trabalho resultou na prisão de quatro traficantes, sendo um deles o gerente da Boca, conhecido por Kiel. É um indivíduo de apenas 23 anos, mas já é bastante escolado no trafic de drogas. O criminoso chefe do ponto de drogas já tinha sido preso em flagrante em março deste ano. Só que três meses depois estava em liberdade praticando o mesmo crime. E agora, Ezequiel Silveira dos Santos, de 23 anos, foi detido preventivamente mais uma vez. Além deste fato ter chamado a atenção dos policiais, outra questão causou surpresa. Alguns pais de alunos das duas escolas do bairro Santos Dumont eram usuários que compravam as drogas. Um dos usuários era um indivíduo de 40 anos que nos confessou que estava indo buscar o filho pequeno na escola. Só que antes de pegar a criança, ele passou para comprar uma bucha de cocaína e foi abordado pela nossa equipe. Então, o grande drama ali é que essas bocas de fumo funcionam próximo das escolas e, infelizmente, muitas vezes, os usuários são pais de crianças que estudam nessas escolas. Os usuários, muitas vezes, são adolescentes que estudam nessas escolas. O delegado explicou que Ezequiel dos Santos tem experiência no crime e chegou a debochar de uma tentativa de prisão. Após a nossa prisão no dia 29 de junho, como ele conseguiu se livrar solto, sem ter sido preso, ele ficou se vangloriando, que não seria preso. Só que ele não contava que o Poder Judiciário funciona e decreta prisões. Então, hoje foi uma resposta a essa sensação de impunidade que o Kiel estava sentindo.